Ofereço esta mensagem E todos que acreditem no santo do Juazeiro Meu padrinho, por que no mundo tem tanta calamidade? Por que o Nordeste sofre castigo sem piedade? Quando é seco é sem limite, quando é chuva é tempestade Abalo e tremor de terra do sertão para a cidade Quem fala é seu afilhado da classe de repentista O filho da terra seca, um poeta cordelista Que vem fazendo um pedido e oferecendo ao Nordista Mas peço por este povo que ainda tem fé ardente Para nos livrar dos males que vêm pela nossa frente Porque os brutos também sofrem o castigo da gente E o que é pouco pra o grande é demais pra o inocente Adeus caros conterrâneos que vou ficando por cá Eu também sou nordestino, sou filho do Ceará E com fé em meu padrinho qualquer hora irei por lá O equipamento é de encher os olhos Boa parte da obra já está pronta Como as duas plataformas de embarque e desembarque Uma posicionada próxima à Basílica Menor Santuário de Nossa Senhora das Dores E a outra na Colina do Horto Ao lado da estátua do Padre Cícero A obra orçada em 70 milhões de reais compartilhada entre os governos estadual e federal Representa um incremento e tanto para as romarias de Juazeiro do Norte E para o turismo do Cariri O percurso de aproximadamente 2 quilômetros a uma altura de 200 metros O visitante terá uma vista privilegiada Não só da terra do Padre Cícero Mas de boa parte da região do Cariri Por enquanto, engenheiros técnicos e mais profissionais Trabalham em ritmo acelerado Praticamente na última etapa do projeto Estão montando algumas engrenagens e cabos de aço Para receberem as 26 cabines que já chegaram Cada uma tem a capacidade para 10 passageiros E serão todas climatizadas para maior conforto do público De acordo com o Padre Cícero José Reitor da Basílica de Nossa Senhora das Dores O teleférico de Juazeiro do Norte Será um divisor de águas para o turismo regional Primeiro, esse equipamento vem ajudar no desenvolvimento da cidade Não podemos negar isso E segundo, vai expandir cada vez mais o chamado turismo religioso Nós sabemos que com a presença e a funcionabilidade do teleférico Vai levar o nome da nossa cidade Que já está em figura entre os santuários maiores do Nordeste e do Brasil E vai também atrair outras pessoas Nós sabemos que tem esse equipamento aqui Agora o de Barbalha Que juntos vai ajudar também no desenvolvimento da nossa região do Cariri Outro benefício do equipamento Será a geração de emprego e renda Sobretudo para os trabalhadores informais do município Nós já estivemos participando de uma reunião Onde foi nos apresentado o local A questão da mobilidade Sobre a questão do estacionamento Apresentamos também algumas reivindicações Lembrando sempre que os protagonistas Da missão que nós assumimos aqui Serão sempre os Romeiros E ao mesmo tempo Que a empresa que for administrar Ela leve também em consideração Por exemplo, nos quiosques que lá estão Os artesãos aqui de Juazeiro Que eles possam ter mais um espaço Onde possam ganhar a autossustentação para suas famílias A mobilidade urbana no entorno do centro de Romaria Deverá também melhorar com a instalação do teleférico A mobilidade aqui em Juazeiro Tem sido sempre uma pauta nas reuniões Que nós chamamos de Operação aos Romeiros Aquele momento que nós nos preparamos Para a acolhida aos que nos visitam E com esse equipamento do teleférico Nós sabemos que aumentará sim A movimentação nessa parte aqui Quase de sair da cidade de Juazeiro Frente à Basílica O que nós esperamos? O espírito de pertença de todos O cuidado E que essas oportunidades Sejam dadas verdadeiramente Aos filhos de Juazeiro Para que eles possam ajudar E ter como autossustentar-se Na divulgação da nossa cidade Da cidade do Padre Cícero Romão Ofereço esta mensagem Pelo povo brasileiro Pelo norte sofredor Pelo nortista rumeiro E todos que acreditem No santo do Juazeiro Meu padre Porque no mundo tem tanta calamidade Porque o nordeste sofre Castigo sem piedade Quando é seco é sem limite Quando é chuva é tempestade Apalo e tremor de terra Do sertão para a cidade Que o nordeste é algo maravilhoso cue Deus Cão é uma inda Que o nordeste é algo maravilhoso Cuase de nenhuma Enrique Medique Do Ed narc do Car D Por 壓 D Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto